Música Aconteceu na noite da última terça-feira dia 19 de junho, uma feira temática no centro de Itapajé. A feira aconteceu nas instalações do prédio do IVA. Nós iremos conversar com a professora Ana Maria, que é a professora que está à frente da disciplina que realiza esta feira, que tem o tema Um Olhar sobre a Princesa Serrana Itapajé. Boa noite a todos, é uma alegria, é um prazer estar aqui em Itapajé, já me considero quase cidadã itapajéense, porque eu estou sempre aqui no IVA ministrando algumas disciplinas para a turma de pedagogia. Então nós estamos com a disciplina cultura local e educação, então a gente pensou juntamente eu enquanto professora com os nossos alunos de promover esse momento no intuito, com o objetivo de fazer um resgate da cultura local, porque nós sabemos que Itapajé tem uma cultura riquíssima, uma cultura belíssima e eu acredito que é na faculdade, é na universidade, é com os acadêmicos que nós podemos e devemos estar fazendo esse resgate cultural, um resgate das nossas raízes. Professor Sidney Félix, articulador local do IVA em Itapajé, professor, a importância desta feira para o crescimento dos alunos e também para a divulgação das nossas coisas boas que existem em Itapajé. Boa noite, Mike, boa noite, ouvintes da Rádio Atitude. O Instituto Vale do Acaraú, apresentando a primeira feira temática sobre a cultura itapajéense, uma grande satisfação é uma apresentação de uma turma de pedagogia aqui do Instituto Vale do Acaraú. Então eles trazem a importância de frisar o quanto é importante nós valorizarmos a cultura do nosso município de Itapajé. E nesse momento é mais importante ainda pelo fato de que, com tantas mazelas que acontecem aqui no nosso município, o Instituto Vale do Acaraú vem trazer o que o nosso município tem de bom, mostrar a riqueza, a importância, valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa tradição, principalmente nessa época junina, que o Itapajé, sendo do Nordeste, sendo do Ceará, não fica de fora desse momento festivo que está presente aqui no nosso estado. E através dessa disciplina, que a professora propôs a desenvolver esse trabalho com os alunos, vem apresentar essa riqueza maravilhosa de comida, de dança, de artesanato, que o nosso Itapajé tem e que ele precisa ser visto com bons olhos. Isso é até um pedido que eu faço às autoridades aqui do Itapajé, que revejam e que tratem a cultura de Itapajé como ela merece ser tratada. Que os estudantes estão apresentando hoje, que isso sirva de reflexão, para que o povo de Itapajé não esqueça as autoridades e valorize o que tem de bom e que a gente possa até amenizar o nosso coração, Michael, de tantas coisas tristes, lembrando que o Itapajé tem de bom a nos mostrar como cidadãos que moramos aqui em Itapajé. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.